Alô galera, é o galê com os teclados, acaba não o mundo velho, pode beber, mas beba com sentimento. Te amar é segredo, foi assim que me apaixonei, eu chamei a Nilde, ela nem sequer, a ingrata não veio. Eu chamei a Nilde, ela nem sequer, a ingrata não veio. Pega minhas cartas e rasgue, joga fora os versos que eu mandei. Pega minhas cartas e rasgue, joga fora os versos que eu mandei. Eu chamei a Nilde, ela nem sequer, a ingrata não veio. Eu chamei a Nilde, ela nem sequer, a ingrata não veio. Uh, meu bem Uh, meu bem Te amo de verdade, faz de mim o que você quiser. Pode ter milhões de homens, mas para mim é a mesma mulher. Minha cama está vazia, foi aonde a Nilde deitou. Minha cama está vazia, foi aonde a Nilde deitou. Deita, não deita mais, porque tem outro rapaz para te fazer amor. E deita, não deita mais, porque tem outro rapaz para te fazer amor. Uh, meu bem 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 Você fugiu de mim Você quis assim, você mudou demais Todos os seus defeitos Me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir Você nem quis saber, você subestimou Falou mal de mim Vivo implicando assim, matando o nosso amor Alô, meu bem Você fugiu de mim E você quis assim, você quis assim, você mudou demais Todos os seus defeitos Vivo implicando assim, você mudou demais Vivo implicando assim, matando o nosso amor E começou E começou a beber E começou a fumar E até se vendeu Hoje, eu Hoje quer voltar E vai embora E vai embora E vai embora É o fim do nosso amor Você não quis assim, você mudou demais Você não quis me ouvir Você não quis saber, você subestimou Falo mal de mim 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 E vai embora, é o fim do nosso amor Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude Então não use sombra e não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Não mude o corte nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Quem muda o caráter muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar O que é o amor? Eu tenho medo de você mudar Eu tenho medo de você mudar Alô, vaqueirando do meu Brasil É o Galento Cerclás, o cantor das vaquejadas Pode beber, mas já, as boas consente mais Bovinha, você vai sair com quem? Bovinha, você vai sair com quem? Ela me disse, é pra lá pé de cana, só sai de mil e cem Ela me disse, é pra lá pé de cana, só sai de mil e cem Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Mas ela me disse, eu só saio de camaro amarelo Mas ela me disse, eu só saio de camaro amarelo Novinha, não tenho lá de roubo e nem dó de rã Novinha, não tenho lá de roubo e nem dó de rã Novinha, ai, se eu te pego Novinha, ai, se eu te pego Novinha, ai, se eu te pego É o que dou, meu amor Novinha, se eu te pego É o que dou, meu amor Lá, 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 lá Novinha, você é tudo Que eu quero Novinha, você é tudo Que eu quero Mas ela me disse Eu só saio de camaro amarelo Mas ela me disse Eu só saio de camaro amarelo Novinha, não tenho lã de roupa E nem tos de rã Novinha, não tenho lã de roupa E nem tos de rã Novinha, ai, se eu te pego Novinha, ai, se eu te pego Novinha, ai, se eu te pego Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Alô, vaqueirão É o galê que está é claro Acabanando o duvete É paixão por calvandade vaquejada Queria te ver Queria te abraçar Mas hoje não dá É tão complicado Ter horário embarcado Pra nós se encontrar Não consigo ver Não consigo ver Ele com você Mas tenho que entender É tão difícil Ter que suportar Te ver com ele Não poder falar Só quando você Disse amor Hoje vai rolar Oh, oh, oh Vizinha do lado Você é casada E eu também sou Estamos vivendo Um lar de amor Foi com duas flechas Você me acertou Oh, oh Vizinha do lado Você é casada E eu também sou Estamos vivendo Um lar de amor Foi com duas flechas Você me acertou Alô, Maldirson Grande propôs Toda essa música Solta que é sucesso Queria te ver Queria te abraçar Mas hoje não dá É tão complicado Ter horário embarcado Pra nós se encontrar Não consigo ver Ele com você Mas tenho que entender É tão difícil Ter que suportar Viver com ele Não poder falar Só quando você Disse amor Hoje vai rolar Oh, oh Vizinha do lado Você é casada Eu também sou Estamos vivendo Um lar de amor Você é casada Foi com duas flechas Você me acertou Oh, oh Vizinha do lado Você é casada Você é casada E eu também sou Estamos vivendo Um lar de amor Foi como uma flecha Você me acertou Acaba não Acaba não O mundo velho Pode beber Mas perma com sentimento É o galete dos teclados Em ritmo Em ritmo de seresta É pra encher a cara Pode beber Pode beber Todo mundo tem uma história Para a conta Para a conta Hoje em dia Eu quero contar a minha Informar de poesia Tudo o que aconteceu Hoje o culpado sou eu E eu pagarei um dia Quem escuta essa história Vai chorar como eu chorei Se perder um grande amor E amar como eu amei Hoje para completar Eu não posso mais beijar A boca que eu mais beijei Quando tudo se acabou Chegou para me dizendo Que ia esquecer de tudo Mesmo que morra sofrendo Quando lembro um beijo teu Dá uma doideça meu Sai pelas ruas correndo Tem noites que perdo sono Quando acordo madrugada Sento na cama e me deito Não posso pensar em nada Eu só tenho pensamento Eu só tenho pensamento Lembro a todo momento Eu já te dão Toda hora Toda hora todo dia Volto para um bar Volto para um bar chorando Peço uma cerveja fria Oh que destino Oh que destino maldito Hoje não fala comigo Eu já fiz feliz Já fiz feliz um dia Um beijo meu Vai para o quarto chorando Tchau 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 Olhar nos meus olhos, e dizer, também te amo, eu queria apenas um minuto com você, ao menos pra você entender, que ainda eu te amo, eu sei, e você não consegue me esquecer. Sinto que você, não me esqueceu, sinto que você, quer me ver, pra poder olhar, nos meus olhos, e dizer, também te amo, eu queria apenas um minuto com você, ao menos pra você entender, que ainda eu te amo, eu sei, e você não consegue me esquecer. Alô meu Brasil querido, é o galego dos teclados, em ritmo de seresta pra você, é pra encher a cara meu filho, pode beber. Hoje eu vou beber, pra esquecer quem tá tua mente, são duas horas da manhã, e eu a te esperar, mas você não vê. Diz-se que me amava, e eu acreditava, em tudo que contou. Hoje as noites são tão longas, sem você aqui, cadê o meu amor? Oh meu amor! Será que está com outro, nem lembra de mim? Eu nunca pensei que eu iria, te amar tanto assim. Será que está com outro, nem lembra de mim? Meu amor, o nosso amor, não pode chegar ao fim. Oh meu amor, o nosso amor, não pode chegar ao fim. Hoje eu vou beber, Pra esquecer, pra esquecer, quem tanto amei. São duas horas da manhã, e eu a te esperar, mas você não vê. Diz-se que me amava, e eu acreditava, em tudo que contou. Hoje as noites são tão longas, sem você aqui, cadê o meu amor? O meu amor, será que está com outro, nem lembra de mim? Eu nunca pensei que eu iria, te amar tanto assim. Será que está com outro, nem lembra de mim? Meu amor, o nosso amor, não pode chegar ao fim. Oh meu amor, o nosso amor, não pode chegar ao fim. Oh meu amor, o nosso amor, não pode chegar ao fim. Tchau. 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 Alô galera, é o Galeno do Sé Clásio, com o seu mais novo CD. Eu não sei ficar distante de você, não dá pra viver sozinho, a distância só me faz entender, que eu quero o teu carinho. Você entrou na minha vida, de um jeitinho tão bonito, e até nasceu um grande amor sem fim. Jamais quero despedida, não quero encontrar saída, quero você bem perto de mim. E pra sempre com você eu sei que vou, vamos viver esse amor eternamente. E pra sempre com você eu sei que vou, vamos viver esse amor eternamente. Quando a saudade apertar, não esqueça que eu estou aqui, meu desejo é te dar muito amor, você nasceu pra mim. Você nasceu pra mim, você nasceu pra mim. Oh paixão, a cabana é o mundo velho, e eu quero viver pelo bem de senhar. Você entrou na minha vida, de um jeitinho tão bonito, e até nasceu um grande amor sem fim. Jamais quero despedida, não quero encontrar saída, quero você bem perto de mim. E pra sempre com você eu sei que vou, vamos viver esse amor eternamente. Quando a saudade apertar, não esqueça que eu estou aqui, meu desejo é te dar muito amor, você nasceu pra mim. Quando a saudade apertar, não esqueça que eu estou aqui, meu desejo é te dar muito amor, você nasceu pra mim. Você nasceu pra mim, pra mim. Amém. Amém.